Fala, camarinha de beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah tá, a historinha aqui é uma mini história Basicamente a gente vai se infiltrar nessa festa Acabar com essa festa, né? Porque todo mundo aqui é esqueleto E é isso, essa é a nossa missão Então vamos correr desse bicho aí agora Ai meu Deus do céu, começou o dor Ai 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 ai, e aqui também tem obstáculo, né? Eu tenho que desviar desse esqueleto dançando aí Esqueleto bem memes Calma aí, calma aí Aqui, porta 3 Ah, mano, tem esqueleto aqui, véi Ai meu Deus do céu, o pior O pior é procurar alguma saída daqui desse lugar, mano Tem que passar por tudo isso pra... Meu Deus do céu, não tô enxergando nada Calma aí, meu filho Ai, eu já vou morrer Ai, é brincadeira isso É brincadeira isso Oi, oi, passa, 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 passa Mano, só tem uma chance aqui, calma Deixa eu passar, meu filho, aí obrigado Por onde que eu vou? Aqui, 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 achei, achei Ai, pera, meu filho Pera aí, meu filho Calma, calma, tá, tá ali a porta, né? Facinho, facinho, já vou vim por aqui Que é mais fácil Mano, ó, já é cheat, né? Calma, vou esperar ele vim pra cá Aí passa por aqui Nossa, eu sou um gênio Tá, calma, tá ali É só vim por aqui, né? É Abre Calma Tem que ter calma e concentração aqui Eu tenho que ver uma luz roxinha no final do corredor Pra saber onde tá a porta Mano, o bicho tá atrás de mim É o SICK 2, galera, não tem jeito Tá, porta 10 Eu acho que é 25 ou 20 portas desse bicho aqui E esqueleto, ó, não Calma Tá ali, tá ali Ó, porta 18 Eu acho que é mais duas portas e eu saio desse bicho Só de mim, só de mim Pronto Olha lá ele ali, ó Eita, caraca Parte mais relaxante, né? Fugimos do SICK 2.0 Agora é invadir a festa aí Ó lá Ah, aqui ó, essas bebidas é dinheiro Tá, calma lá Vamos pegar aqui a cova dos restos mortais aqui Esqueletão ali Ó os esqueleto Por que que eu tô invadindo aqui mesmo, mano? Os caras não tão fazendo nada Só tá festejando aqui de boa na lagoa Aham Vixi Eu vou ter que pular nas catacumbas Ah, não li o resto Tá, vou ter que pular nessa água aqui Ah, tá Tá, abre Ah lá, o bicho Ai, meu Deus do céu, esse bicho é chato, viu? Ah lá, lá, aí eu tenho que esquivar assim Cadê a porta, meu Deus do céu Eu tenho que sempre olhar pra ele Tá, vem cá Aê Gente, me desculpa se eu entendi as técnicas, tá? É porque eu pedi ajuda do meu amigo YouTube, né? Opa Ah, mano, o bicho tá colado aqui O quê? Porque vocês sabem como eu sou Eu sou muito burro nos games Mano Eu só acho que eu vou morrer Ah, legal, né? Eu nem sabia que eu ia morrer, sabe? Tá, bora lá, bora lá Ele vai sair da onde? Vai sair dali E a porta tá onde? Tá ali Tá, foi Mas eu também tenho que ficar olhando pra ele, né? Tá, calma, calma Meu Deus do céu, ele tá na minha cola Tá, 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 ele bugou, ele bugou, ele bugou Nossa, eu tô cagando muito aqui, calma Mano, esse esqueleto aranha é muito chato, véi Tem que se concentrar, né, gás Tem que se concentrar aqui Esse tema de aranha Pô, meu filho Sai daqui, por favor Obrigado Calma Ah, mano Na minha cola de novo não, bichinho Faz isso não Ai Calma aí Meu Deus do céu Mano, que bicho insuportável, véi O bicho só ficou na minha cola Que merda Tá, ah lá ele Esse insuportável Ah, tá aqui Consigo comprar uma bebida, né? Vou comprar uma normal O bicho tá me esperando lá fora ainda Tá, eu acho que se eu vim pra cá Ele vai ficar longe de mim, né? Tá, por favor Tá, 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 tá Eu não vou conseguir nem pegar O bicho tá na minha cola Tá, eu vou tentar arrancar algum dinheiro daqui Se esse bicho não aparecer vai ser bom E aí Vou ver se eu consigo comprar outra bebida Tá, agora eu consigo comprar alguma coisa, né? Vai me dar Obrigado, amigo Eu acho que ele é até a porta 35, se eu não me engano Ah lá, esse insuportável Ah, tá aqui Vai, 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 vai Pô, meu Deus Ah, não É, claro Homem deus do céu Pronto Eu voltei pro Pressure 1 Ué, onde que eu tô? Ah, mano, eu voltei pro Pressure 1, velho Ah Ué Ah, claro Roteiro, pô Agora eu vou ter que ir pro caminho mais longo Claro, roteiro Porta 35 Pelo que eu soube aqui Vai ser que nem Fortnite Fort Vai ser que nem FNAF do esqueleto Aí, ó Vai ser que nem o esqueleto do Fortnite Do Fortnite o quê? Do FNAF Eu tenho que olhar pra esses bichos Ah lá Mano Calma, meu filho Calma, meu filho Eu tô olhando pra você Calma, recarrega Mano, não tô enxergando nada, velho Vou morrer Ai, ai, ai Não tô enxergando nada, velho Mano Fica paradinho aí, por favor Por favor Aonde que eu tô? Calma Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem mais Tem muito mais Mano Tem que recarregar ainda essa lanterna Mano Meu Deus do céu Isso que é parte de terror O bicho na minha frente, velho Vai, 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 vai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Sai de mim Eu tô olhando pra você Eu acho que eu passei da porta Ah, não Tava lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Tomei dano Tomei dano Tô chegando perto da onde eu morri 47 Foi aqui que eu morri Fica aí, amiguinho Calma Cadê a porta? Simplesmente, cadê a porta? Aqui Calma Recarrega a lanterninha, pelo amor de Deus E fica ativada Tá, outra escada Acho que aqui que é o que eu saio dessa fase, né? Pelo amor de Deus Ai, tem um bicho aqui Ainda bem que eu tava com a lanterna ligada Recarrega, recarrega Ai, saímos daqui Finalmente Bora lá, né? Ué, tá ali ainda? Ah, esse bicho de novo Mano, eu vou ter que fugir desse bicho de novo Nossa, e tá muito mais longe Não tem dois Meu Deus, tem dois deles Extrai um, extrai outro Calma aí, meu filho Tu se duplicou do nada Isso aí é cheat, viu? Eu vou por esse lado aqui agora Tá, aqui não tem luz Deve ser ali embaixo, então Nossa Nossa Lascou Era do outro lado Mano, pra onde que eu vou? Tá, por aqui, né? É, por aqui O bicho me acompanha até o final, né? Esse bicho me ama Tá brilhando? Tá, é aqui, é aqui, é aqui Calma Vai, 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 vai Sobe Tá, calma Mano, espero que ele não apareça aqui Eu vou me matar Eu tenho que esquivar muitas vezes aqui Pegar uma espada Começar a matar ele O bicho que já tá morto, né? Eita merda Eu vou subindo, eu vou subindo Eita Ah, o DJ, pô O DJ O bicho vai apuru Ué, acabou? GG, terminei minha missão, galera Meu Deus Finalmente, velho Aham, o helicóptero vai vir aqui me buscar É isso Esse foi o evento de Halloween, galera Não foi muito difícil Então recomendo demais vocês jogarem esse evento de Halloween Tá muito bom Tá muito bom, tá? E é isso Valeus, falows e fui Tchau 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 Tchau